Na vastidão de nosso Brasil, sob os céus abertos da fé e da espiritualidade, ergue-se uma figura imponente, um guerreiro venerado, um protetor incansável. Ele é o Gun, o Comandante Supremo, o orixá das batalhas, aquele que luta à frente com toda a força do seu ser. Com sua espada reluzente, ele abre caminhos, afasta desordens, e vence as batalhas que enfrentamos, sejam elas internas ou externas. Ogun é mais do que um símbolo de batalhas e vitórias, ele é a personificação da coragem e da proteção. Sua energia permeia os templos, as casas, e os caminhos por onde passa. Nas margens da história, Ogun traçou o destino da humanidade, compartilhando conosco os segredos da guerra e do trabalho com o metal, trazendo evolução para todos. Ele é o filho mais velho de Iemanjá, o irmão de Ezú e Oxóssi, e um defensor inabalável de seus filhos. Esta é a história de Ogun, uma história que transcende as eras e as fronteiras. Este é o canal Umbanda Brasil, onde as raízes espirituais se entrelaçam com o coração do nosso povo. Seja bem-vindo, e embarque conosco nesta jornada de fé, conhecimento e reverência aos orixás. Umbanda Brasil, onde a espiritualidade encontra um lar. O orixá Ogun é um dos mais populares do Brasil. Muito respeitado e invocado em tempos de batalha. Ele vai à frente abrindo os caminhos, nos protege e traz a vitória. Este vídeo faz parte de uma série de vídeos sobre orixás, uma maneira de conhecer e honrar as matrizes culturais e espirituais africanas. Em honra e reverência aos nossos ancestrais, agradeço, me entrego e me coloco a serviço. Símbolo de batalhas e vitórias, Ogun é um dos orixás mais cultuados no Brasil. É considerado o comandante supremo, o orixá das batalhas, que luta à frente com todas as suas forças. Ao precisar de proteção em momentos de perigo, é a ele a quem se deve chamar e pedir ajuda. Foi Ogun quem ensinou à humanidade os conhecimentos sobre guerra e sobre o trabalho com o metal, levando, dessa forma, evolução para todos. Ogun é o filho mais velho de Emanjá, irmão de orixá Izu e orixá Oxóssi, por quem sempre teve muita estima, presenteando-o com armas feitas com suas próprias mãos. Na cultura africana e orubá, Ogun é citado como o primeiro orixá a descer ao reino de Ileai, a Terra. Veio com a missão de encontrar condições adequadas para a humanidade. Por isso, um de seus nomes é Orikiyo-ozi Imoli, primeiro orixá a vir para a Terra. Ogun era o filho mais velho de Odudua, considerado o progenitor do povo Iorubá, o rei fundador da cidade de Ifé. Quando seu pai perdeu momentaneamente a visão, Ogun assumiu o título de rei. Certa vez, Ogun apaixonou-se por Oxum, esposa de Xangô. Isso aconteceu quando Ogun cansou de produzir armas de metal e decidiu fugir do vilarejo, se escondendo no meio da floresta. Os orixás fizeram de tudo para chamá-lo de volta, mas apenas Oxum, com seus encantos da dança e canto, conseguiu. Outra lenda sobre o orixá é quando ele foi chamado para uma batalha, sem data para voltar. Antes de partir, ele solicitou ao seu filho dedicar um dia no ano em seu nome enquanto ele estivesse em batalha. Durante este dia, toda a população deveria fazer jejum e silêncio. Ogun ficou sete anos em batalha. Quando retornou, bateu em diversas casas pedindo bebida e comida, mas ninguém o atendia. O silêncio na cidade era absoluto. Enfurecido por não ser recebido com uma festa, Ogun dizimou toda a aldeia com sua espada. O orixá só parou quando seu filho e Esu apareceram e relembraram o motivo. Tomado por vergonha e remorso, Ogun abriu o chão com sua espada e se enterrou de pé. O orixá Ogun também venceu muitas batalhas por amor. É um defensor de seus filhos e está sempre disposto a nos ajudar e a defender uma causa justa. Ogun é o orixá que abre caminho. Ele afasta a desordem e o caos e corta a atuação de energias negativas, tudo a partir do equilíbrio íntimo das pessoas, perante a lei divina. Ogun é o orixá da guerra, da coragem e da proteção. Protege templos, casas e caminhos. Apesar da imagem de guerreiro temido, Ogun é considerado a vida em toda a sua plenitude. Orixá lutador, sua força e garra inspiram ao lutar contra aqueles e aquilo que nos desafia, sejam nossas batalhas externas ou internas. Ogun também é considerado o senhor do ferro, da guerra, da agricultura e da tecnologia. Oferecemos a Ogun, manga, feijão fradinho, camarão e cerveja clara. São oferendas simples que podem ser entregues em cachoeiras, praias, mato e até mesmo em um jardim. Equilíbrio Apesar de ser um guerreiro temido, Ogun também é um símbolo de equilíbrio. Ele corta a atuação de energias negativas, restaurando a harmonia e a ordem. Isso nos lembra da necessidade de equilíbrio em nossas vidas, evitando a desordem e o caos. Amor e relações A lenda de Ogun e Oxum ressalta a força do amor e como ele pode superar obstáculos. Essa história nos convida a refletir sobre a importância do amor em nossas vidas e como ele pode nos motivar a superar desafios. Sincretismo religioso O sincretismo de Ogun com São Jorge destaca a diversidade e riqueza das crenças religiosas. Essa fusão de tradições religiosas também nos ensina a respeitar e compreender diferentes sistemas de crenças. Honra aos ancestrais A honrar Ogun e outros orixás, reconhecemos a importância de honrar nossos ancestrais e as raízes espirituais que moldam nossa cultura e identidade. A história de Ogun é uma narrativa que transcende fronteiras culturais e religiosas. Ela nos convida a considerar a coragem, a proteção, o equilíbrio, o amor e a diversidade, elementos que podem enriquecer nossas vidas e nossos caminhos espirituais. Ao refletir sobre essa história, encontramos inspiração para enfrentar nossos próprios desafios com determinação e fé. Oração a Ogun Devido ao seu forte sincretismo com São Jorge, as orações a Ogun são as mesmas do santo, entre elas está a mais forte e conhecida. Eu andarei vestido e armado, com as armas de São Jorge. Para que meus inimigos tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, tendo olhos não me enxerguem. E nem pensamentos eles possam ter para me fazer mal. Armas de fogo não me alcançarão, facas e lanças se quebrarão sem chegar ao meu corpo, cordas e correntes se arrebentarão sem amarrar o meu corpo. Jesus Cristo me proteja e me defenda com o poder de sua santa e divina graça. Virgem Maria de Nazaré, me cubra com o seu sagrado e divino manto, me protegendo em todas as minhas dores e aflições. E Deus com a sua divina misericórdia e grande poder, seja meu defensor contra as maldades, perseguições dos meus inimigos. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, me estenda o seu escudo e as suas poderosas anulas, defendendo-me com a sua força e com a sua grandeza, do poder dos meus inimigos carnais e espirituais e de todas as suas más influências, e que debaixo das patas de seu fiel ginete, meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós, sem se atreverem a ter um olhar sequer que possa me prejudicar. Assim seja com o poder de Deus e de Jesus e da falange do Divino Espírito Santo. Axé Com base na rica história de Ogum, quero convidar a todos a refletir sobre a coragem, a proteção, o equilíbrio e o amor que este orixá representa. Assim como Ogum lidera batalhas e protege aqueles que o invocam, lembrem-se de que cada um de nós enfrenta nossas próprias batalhas na jornada da vida. Compartilhem essa mensagem de Ogum, espalhando a coragem e a determinação que ele simboliza. Deixem o seu like se vocês acreditam na importância de honrar nossas raízes espirituais e manter viva a história e a sabedoria dos orixás. Abrace essa mensagem, compartilhe-a com aqueles que você ama e que precisam de inspiração, e juntos, continuemos a trilhar nossos caminhos com a coragem e a proteção de Ogum. Axé Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar e deixar o seu like para apoiar nossa missão de difundir conhecimento espiritual e cultural.